Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, Deus abençoe a vida de cada um, eu dou as boas-vindas aos novos inscritos que têm se achegado ao canal, muito obrigado pela confiança e por vocês terem se inscrito aqui. E eu continuo pedindo que vocês ajudem o meu canal deixando o seu like, que é muito importante, e quem não é ainda inscrito aqui no canal, inscreva-se também e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo publicado aqui. E eu quero pedir também que se você está passando por problemas financeiros e quer aumentar a sua renda mensal e aprender a trabalhar usando somente um celular conectado na internet, fique até o final deste vídeo porque eu quero te apresentar um projeto, que é um projeto novo que está revolucionando a internet e tem ajudado milhares de pessoas a aumentar a sua renda mensal, ajudando muita gente a sair da pindaíba. Então, se você quiser aprender essa nova fórmula de trabalho para sair das dívidas e mudar de vida, fique até o final deste vídeo. Infelizmente, hoje foi o velório e o enterro do nosso querido cantor gospel Pedro Henrique. Foi um velório emocionante, um culto fúnebre feito na primeira igreja batista de Porto Seguro, na Bahia. E aqui nesse vídeo eu quero trazer alguns dos trechos mais comoventes nesse culto fúnebre que emocionou pessoas do Brasil inteiro. Toda a equipe, a maioria dos cantores da Toda Music, da gravadora onde o Pedro Henrique trabalhava, fizeram uma homenagem linda para ele e também o relato do pai, que é algo impressionante, algo assim comovente. Eu quero colocar aqui para a gente assistir junto. Cadê o Alessandro? Vem para cá, Alessandro. O Alessandro eu acho que é um dos chefes da Toda Music. Eu cumprimento todo mundo com a paz do Senhor. Eu como... Eu tenho uma grata satisfação a Deus, por Ele ter me dado o privilégio e a honra de poder conviver com o Pedro. Em São Paulo, eu meio que falei com o Heleno, que lá eu adotei ele como um filho lá. Ele estava sozinho. E nós nos aproximamos muito. Estivemos muito perto. E eu pude conhecer o Pedro fora das redes sociais. O Pedro fora da internet. O Pedro dos bastidores. E cada vez eu me apaixonei mais por ele. Pedro cumpriu o seu legado. Ele nos ensinou, igual o Salmo 100 diz. Servir ao Senhor com alegria. Ele serviu o Senhor com alegria. Ele demonstrava isso em cada momento, em cada atitude dele. Pedro, agora está num lugar especial. Nós todos somos peregrinos aqui. E uma hora nós vamos nos encontrar. Agora, quem fica, Suíla, família toda não vai te desamparar. Você não está desamparada. Toda a família, Heleno, Tânia, a família toda vai te dar todo o apoio. Como sempre a gente deu. Eu gostaria de chamar toda a família toda. Toda a comitiva que veio de São Paulo. Toda. Os familiares. Vamos prestar nossa homenagem. Nós que convivemos com ele. Saímos para jantar com ele. Viajamos. Vamos prestar essa homenagem à memória de Pedro. Gostaria que todos, minha esposa, venha para cá. Aí está subindo no altar vários cantores da Toda Music. É linda a homenagem. Toda a família Toda. Vem, Lana, vem aqui com a gente. Toda a comitiva de São Paulo. Jadson, vem aqui com a gente. Vem a esposa também. Esposo, todo mundo. Vamos prestar essa homenagem. Parabacaná. 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 Mas é preciso ser provado. Preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Mas saiba que tudo já está preparado. Esperando por você. Vai ser tão lindo Quando Deus compre o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus compre o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você, seu milagre Tá esperando por você, sua vitória Tá esperando por você, atravessa esse deserto Pega as suas mãos pro céu e diga isso Tá esperando por você, seu milagre Tá esperando por você, sua vitória Tá esperando por você, atravessa esse deserto Vai ser tão lindo Quando Deus compre o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Aplauda Jesus bem forte Aleluia Queridos Profeta Isaías No capítulo 57 No capítulo 57 Verso 1 E verso 2 Nos diz assim Perece o justo E não há quem se importe com isso Os homens compassivos são arrebatados E não há ninguém que entenda Pois o justo é arrebatado da calamidade Entra em paz Descansam nas suas camas Todos os que andam na retidão Na versão Bíblia viva O texto diz assim Os homens justos morrem E ninguém dá importância Morrem cedo Os que obedecem a Deus E ninguém se incomoda ou procura saber porquê Ninguém parece perceber Que Deus leva embora os justos Antes da chegada do castigo E ainda a versão Almeida Revista atualizada De 1993 Perece o justo E não há quem se impressione E os homens piedosos São arrebatados Sem que alguém Considere nesse fato Pois o justo é levado Antes que venha O dia mau De tudo que a Bíblia diz E ela diz muita coisa Esse texto Foi descoberto por mim Em uma circunstância Parecida com essa Quando eu perguntava Por que Senhor Alguém tão jovem Com tanta gente ruim Nesse mundo Que nem mereceria Aos meus olhos A vida que tenho Ser levado E sem fato Tendo tanto para viver Deus falou comigo Como falou a Jó Como meu nobre colega Que me antecedeu Nos fez lembrar É tudo que temos Esta palavra Que não tira a dor Não resolve tudo Mas Alivia Traz aquela paz Que excede Todo Entendimento E essa paz Que desejamos Para esta família A despeito da dor Nesta manhã Dando continuidade Meus queridos A esse momento De homenagens De falas Não podemos Furtar o direito Recebemos aqui Uma lista E vamos seguir Agora o pastor Vai chamar O pai Do cantor Pedro Henrique Presta bem atenção Guila risca Eu quero Passar a palavra Não sei se ele quer Agora A ele eu vou dar O direito De agora Ou no final Irmão Heleno Tem condição O pai Falará Em nome da família Representando a família Em seguida Eu já quero Convidar A nossa irmã Valesca Que vai Adorar a Deus Já foi? Obrigado Então será A irmã Kemely Que está ali Deus te abençoe Querida Você não me conhece Mas eu te conheço Aquela música Lá Que Que falou muito Ao meu coração Em um momento Muito difícil Da minha vida Querido Por favor Nesta noite Nesta manhã Eu gostaria De saudar A todos Com a paz Do Senhor Eu pensei Muito Se eu viria Aqui E falaria Com vocês É um momento De tanta dor Mas Primeiramente Eu gostaria De respeitar As pessoas Que amam O meu filho Essa foi uma das razões Pela qual Eu resolvi Vim aqui Segundo lugar Eu criei Um homem No sentido Da palavra De educar De ensinar Os preceitos Do Senhor De mostrar O caminho E a direção Do céu E eu também Tenho a certeza Isso era O que eu pensava Que no dia Da minha partida Ele pegaria O microfone E falaria E cantaria Porque ele foi criado E várias vezes Nós conversamos E ele falava Pai Nós passamos aqui Mais cedo ou mais tarde Nós vamos vir E estamos nos preparando Para um dia Suila Estávamos indo De Itamaraty Para a Brita Da Conquista Cumprir uma agenda Há um ano e dois meses Mais ou menos E o assunto Dentro do carro Era isso E Suila Ela me fez Uma pergunta No meio da conversa Ela falou assim Helena É o natural O filho Enterrar o pai Mas tu já imaginou Se tu tiver que Enterrar Pedro um dia Eu falei Não fala isso Você lembra Não dá para imaginar Uma situação dessa Mas como Falou Sidney Pastor Sidney Amigo particular Do meu filho Ele falou Aqui e agora há pouco Deus faz o que é O que ele é Quem ele é Eu sou um servo Eu sou um pai Com o coração Dilacerado Pelo filho Mas Deus conhece A estrutura Do meu filho Antes dele ser formado Antes dele ser gerado Na madre Deus Chamou pelo nome E disse Tu és Meu Eu não quero me prolongar E eu não vou me prolongar Mas eu quero agradecer Imensamente O carinho de vocês Quero agradecer A toda família Da minha esposa Quero agradecer A toda família A minha família Alguns irmãos Sobrinhos Cunhados Que puderam estar aqui A minha família Morar mais distante Então Teve mais dificuldade De estar aqui Quero agradecer A família da Suilã Dona Nedina Seu nozão De tratar o Pedro Como filho Sempre Confesso Confesso Vou confessar Eu tinha ciúmes Eu vou confessar Quero agradecer O Alessandro Estávamos Há pouco São Paulo Conversamos muito E ontem Ele me falou Sou Heleno Se eu me desculpe Mas o Pedro Era meu filho Alessandro Que honra Que honra Você ter um filho Que alguém Quer ser pai dele Também Quero agradecer O pastor Léo Léo Peixoto Não tive Não tive muito tempo Muita aproximação Pastor Léo Mas cada conquista Cada coisa Tem coisas que ninguém sabe Eu sabia Porque ele me contava E o Senhor sabe Porque o Senhor fazia Um dia ele me ligou Eu fora Pai vamos inaugurar Um podcast Na igreja Eu e o pastor Léo Vamos fazer esse podcast Todas as quintas-feiras Aqui tem muitas pessoas Muitos amigos Muitos Eu quero agradecer O pastor Léo Meu pastor Nós chegamos aqui Nessa igreja Em 2015 Como disse bem ele Pedro era solteiro Jovem Participou desse Grupo de louvor Ministério de louvor Dessa igreja E ele tão Prestativamente Nos abraçou Nos acolheu E muito obrigado Pastor Pela vida Do seu ministério Da sua esposa Pastora Márcia Quero agradecer Minha esposa Por ter gerado No seu ventre O meu filho Quero agradecer A Deus E por fim Eu quero agradecer A todos os fãs Do Pedro Henrique Todos vocês Que me assistem Pelo Youtube Que mandaram Inúmeras mensagens Que eu não tive Condição Nem de ler Mas vocês Mas vocês estão Nos assistindo Agora Muito obrigado Obrigado por ter honrado A vida do meu filho Obrigado por ter Gostado dele Por ter amado ele Eu quero agradecer Eu quero agradecer A banda do Pedro Danilo Luan Widman Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado No momento de tanta dor Foram eles que estavam lá Ao lado do Pedro Suilã Eu sou seu pai Agora Eu não vou te abandonar De hipótese alguma A minha casa É sua casa Onde eu for Você vai comigo Tá bom Eu amo você Suilã Que Deus abençoe a todos E muito obrigado Por tudo Nós vimos aí Não tem como Não se emocionar Não tem nem palavras Para É Incrementar Em tudo isso Que nós vimos aí Que nós ouvimos E uma coisa que Fica de exemplo Pra nós né Uma coisa que fica de exemplo É A diferença Do crente Do cristão Que tem o Senhor Como consolador Né A diferença Deste Para o que não tem o Senhor A diferença Do que serve a Deus Do que não serve Se fosse uma pessoa ímpia Nesse momento Estaria blasfemando Espraguejando a vida Fazendo várias perguntas Do porquê Do porquê Do porquê E nós vimos um pai Conformado 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 Com a vontade De Deus Agradecendo a Deus Pelo tempo De vida Que esteve com seu filho Pelo privilégio Pelo privilégio Em nossos corações Em nossos corações Eu peço que você Compartilhe Esse vídeo Se você gostou Compartilhe Deixe o like É muito importante Se você não Não é inscrito Inscreva-se E ative o sininho Das notificações Tá bom E se você Está precisando De um dinheiro extra Aumentar a sua renda mensal E quiser aprender A trabalhar Usando apenas O seu celular Tá Fica agora Com o recado Do Tom Dimas Que ele é Expert É uma autoridade Em ensinar A ganhar dinheiro Trabalhando com a internet Ele já formou Mais de 200 mil alunos Ensinando essas pessoas A trabalhar E ganhar E viver da internet Então ele tem aí Uma dica valiosa Ele vai disponibilizar Um curso gratuito Que vai te ensinar A ganhar dinheiro De forma justa E honesta Na internet Fica com o recado Do Tom Dimas E Deus abençoe a sua vida Em nome do Senhor Jesus Olha que bênção Essa mensagem Que eu recebi No meu WhatsApp Boa noite Tom Estou vindo aqui Para te agradecer Mais uma vez Já consegui fazer Mais de 1.400 reais Depois que comecei A trabalhar em casa E com esse dinheiro Eu consegui fazer A compra do mês Aqui para casa Você tem noção disso? Meu glória a Deus E eu fico muito Mas muito feliz Em poder ajudar As pessoas Que precisam fazer Uma renda extra Agora que eu já ajudei A Tayane Eu vou ajudar você Que acompanha o canal Muito prazer Eu sou o Tom Dimas Torres E se você precisa Fazer uma renda extra Eu vou te ajudar Você só precisa Fazer uma única coisa Clicar no primeiro link Do comentário fixado Desse vídeo Porque você vai me chamar Lá no WhatsApp Lá no WhatsApp Eu vou te explicar Tudo como funciona E ainda por cima Eu vou abençoar Sua vida Com um mini curso Gratuito De quatro aulas Com esse mini curso Você já pode começar Hoje a ganhar dinheiro Através da internet Você só precisa ter Um celular conectado Com a internet E colocar em prática Aquilo que eu vou te ensinar Inclusive todas as pessoas Que já me chamaram No WhatsApp Estão ganhando De mil a dois Três mil reais Todos os meses Olha o resultado Deles aí Pois é Bom Então é isso Esse é um convite Para você que precisa Fazer uma renda extra Clica no primeiro link Do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp Que eu estou te esperando E Deus te abençoe